Eu vou pesquisar agora a Launcher, só para vocês terem uma ideia do tanto de permissão que ela tem. A Launcher da Samsung, a Launcher padrão, a OnWire, é essa aqui. Além de ter acesso à internet, ela tem uma série de permissões. É só você clicar aqui, mais uma vez, todas as permissões. Ela pode ler contato, ligar para números, ler o status de identidade do telefone, ou seja, ela pode ler aqueles identificadores do seu aparelho, ao acessar o telefone, ela lê esses identificadores que você resetou malandramente, você assistiu essa aula aqui. Mas, além disso, ela pode ver conexões de rede, ter acesso total à rede, e ter acesso a isso aqui que eu não sei o que é. Acessar informação de provedores, eu não sei o que é. Uma série de permissões, e quando você compara com aquela Launcher lá, muito menos invasiva do que essa. Se você vier em Permissões, a única permissão que ela solicita é acessar os pacotes. Por quê? Porque para ela mostrar os aplicativos na Home, ela precisa ler os pacotes que você tem aqui. Então, agora que eu já instalei essa Launcher, toda vez que eu clico aqui no botão Home, ele me dá a opção de escolher qual a Launcher que eu quero. Então, eu clico aqui, escolho sempre, se eu quiser, vou escolher só dessa vez, só para te mostrar. Que não aparece nada, mas se eu arrastar para cima, aqui estão os aplicativos. Então, ela precisa ler a informação dos pacotes para te mostrar o ícone deles aqui. Então, a única coisa que essa Launcher pede de permissão a você, não é pedir muito, não é pedir demais. comparado a essa aqui, a One UI, que pede várias permissões. E se comunica com a internet, que eu considero ser o pior, o pior de tudo. Ela não está tentando se comunicar agora, mas ela tem acesso à internet. Ai, gente. Então, continuem.